Uma música Ah, tô captando a mensagem agora Essas alavancas servem pra acender ali aquele bagulho Então nós temos que encontrar as três alavancas, pelo jeito Será que se eu apertar o botão agora vai dar certo? Vamos lá Ainda não Ainda não Falta só mais um pedaço, eu acho que é aquela alavanca que tá perto do Lucas Vamos botar lá no Lucas Mano Alavanca, alavanca, sai daí cara Não dá Você está bloqueando uma alavanca Beleza É isso mesmo Eu acho que agora o botãozinho vai funcionar Vamos voltar lá Eu tô achando que tem alguma coisa a ver aquele botãozinho Licenciinha Ruben Licenciinha Ruben Aqui Vamos ver se dá certo agora A saída Eu estou feliz só de ver Antes de você estar Eu espero que ela continue com a gente por muito tempo Não quero que ela morra Antes de você encontre a gente Fonte Você pode ter uma alavanca de pessoas aqui Mas não parece que ela está sendo usada por muito de qualquer coisa É Tem uma música ali Abre Vamos ver o que está acontecendo Vamos procurar uma pista Nós não podemos desistir agora Sorin tem que ter sido aqui Algum momento Deve ter sido aqui, certo? Que significa Esse lugar tem que estar Caralhando Com a luz Onde está Arranca Talvez 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 Esconderam-te em eles Hidam-me em quem? Provavelmente Por que ele faria isso? Mas se você pudesse, por que você quer que? Você acha que ele é realmente treinando Endermen para construir coisas? Eu acho que ele acha que ele é treinando Endermen para construir coisas. Vamos olhar para lá, ver o que podemos descobrir. Eu acho que ele é treinando. Cadê a tradução? Não colocar tradução, tem legenda nessa pinóia para a gente saber o que ele está falando? Chamados dos Endermen? O cara é doido, totalmente pinéu. A tolice das abóboras? Eu acho que ele é treinando Endermen. Roupa de Endermen? É assim que ele fazia para se passar por um Endermen. Descer o disfarce de sorriso. O disfarce de sorriso que Zorin estava falando sobre a gravidade. Para caminhar entre os Endermen, você tem que se tornar um Endermen. E se torce de sorriso, aparentemente. Oof! Muito bem. Vestir. Muito bem. Muito bem. Tá muito calor aqui, gente. Sem chance. Minas, janela, olhar. Vamos voltar. Escada. Ok. Então vamos procurar pistas. Porque não tem saída. Não tem saída Será que tem por aqui? Provavelmente um monte de nada Nada Escada descer Vamos continuar Opa, um baúzinho é pão O que é isso? O que é isso? Receita O que é isso? Soren é de seis blocos de argila O que é isso? 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 Ele deve estar fazendo o experimento agora Claro O que é isso? O que é isso? Antes de sair O que significa Se nós quiser chegar a Soren Nós temos que sair Para fazer isso É Que bom Eu não sou artes Aqui ela já teve Escutou todas as gravações Aí E tal Aqui temos Umas fornalhas Um baú ali em cima Mas não tem nada não Eu acho O que é isso aqui? Argila Seis blocos de argila Seis blocos de argila Ok Muito bem Vamos procurar mais Se a gente acha Se a gente acha Que argila Aqui Olha quantos Tinha um monte aqui Eu vi Cadê vocês? Aqui Aqui Não Tem um bloco aí Aqui Tá Tem mais um ali Deixa eu ver Não tem mais nada Por aqui Tem um aqui O Ruben Argila Quatro Faltam dois Rubenzinho Me ajuda a procurar Não custa perguntar Será que estão todos Por aqui mesmo? É Tá bom Eu não reparei Se lá em cima Tinha blocos de argila Laboratório Será que tem Alguma coisa aqui? É Sorin In disguise Looks like Any old enderman And so will You How are you Going to find Him? Walk up To every enderman Out there And say Hey Are you Sorin? The whole point Of disguise Is to avoid That kind of attention Ai Let's say I think I've got it. Sorin's studying all the interesting Enderman behavior. You just need to give him some really interesting Enderman behavior to study. Try not to die, okay? I'd really hate to have to watch that from behind this protective glass. Thanks for the vote of confidence. I know. I know. Okay, we've just got to get Sorin's attention. And avoid attracting theirs. Oh-oh. 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 Cara, eu não achei todos os blocos Eu acho que eu não devo sair ainda não Sério Não Eu queria saber onde estão os outros blocos Faltam dois Não Não, era isso que eu queria Vem pra cá Eu não vi se tinha blocos lá em cima Aqui é a Olivia Não Eu vou dar uma espetinha de novo Porque eu não sei se tinha blocos lá em cima De repente tinha, eu nem vi Mas eu acho que não tem não Não, não tem Onde eu vou achar esses dois últimos blocos, gente? Ah, tem sim, cara Olha aqui, ó Parece que esse é o último bloco aqui O último? Tem cinco Não são seis? Sei lá Pra mim era seis Não sei se eu li direito ou não Mas enfim Se ela falou que é o último Agora sim Nós vamos sair E vamos ver o que vai dar lá fora É Ruben, você fica aí, viu, cara? Vê atrás de mim, não Que o bicho tá pegando lá fora Vamos sentar de novo Pegar bloco Olha, tem bloco aqui na mão dele Pegar bloco Vamos ver se vai dar certo Se ela vai morrer Dá o bloco pra ela Ele não solta W Para andar pra frente E aí? Solta Ladrona de mão Eu acho que não foi muito legal Essa ideia, não, cara Grade O que é isso? Parece que é um bicho de construção Deixa eu só dar uma olhada As instruções Hum Nada que eu não posso É Vamos ter que colocar um bloco Aqui Outro aqui Não, fio aqui não Não, tá errado, cara Atira Tá errado Eu quero atirar Como é que faz pra atirar? Remover Aqui 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 E pronto Não fala nada, cara Não fala Ok Ok They're not walking away Definitely not walking away I am sorry about this But It has to look real Oh meu Deus Onde estão os meus amigos? Onde você me bateu? Preciso de sua ajuda Sei lá Por que você me bateu? Por que você me bateu? Há razões estratégicas E uma Uma Por que? Você está Trespaçando, por tudo Você me bateu Sim Há Na frente Você atirou os endermen E eu Fui para a segurança Hum Por que? Por que? As far as Introductions Are concerned This is not going very well We're in danger Oh, what else is new? Whatever your issue is Whatever your problem It has occurred before And has been solved Before Even so What do you need me for? I've gone out of my way To avoid these types of problems Tão longe Precisamos salvar o mundo Precisamos Que você seja um herói Precisamos salvar o mundo Help me salvar o mundo Como? A Firmidabomb Há um storm E ela está E comendo o mundo Ah, entendi Você me falaste Você não precisa Você precisa Minha coisa Eu encontrei Que quando Você dê as pessoas O que elas querem Eles se tornam On you They become resentful Eles se virou contra você Você não quer ser um herói Eu não farei isso Quem se virou contra você? Todos eles It's why I prefer Endermen They always do what you expect Almost to a fault You're a stranger Me desculpe And what you're asking for Is too dangerous Eu tenho o amulet I have the amulet What? Gabriel gave it to me Gabriel? Gabriel Gabriel asked me To reassemble The order of the stone The order of the stone? They asked for me? I've always known They needed me But I was never sure If they wanted me Ai meu Deus Gabriel Down here without your friends Gabriel is your friend I don't know Does he ever talk about me? Sure Mentirosa What kinds of things What kinds of things do they say? Specifically? So Quizzes boas Give me an example That you were the best of them? Well that's very nice to hear Well that's very nice to hear But what about you? Are you my friend? As long as we're on the subject I think Sure That's the best thing I've heard in years Admittedly It's not a very high bar Don't worry I'm going to help you Because that's what friends do Ainda bem Before we leave I'm going to give my old friends a gift The gift of song Gary may seem scary But he's a swell guy Sally dilly dally Give her credit she tries They might look the same To the untrained eye But that's a lie So I say Wait Is that Are Are you Sorin Whoa Nice to meet you Sorin You look Terrible Yeesh O que aconteceu? Seems a bit odd Que é só desviem o olhar I've never been inside before Look away You've upset them You've altered their behavior Hey Let's go Caraca, mano O que será que aconteceu? Como eles entraram lá dentro? And the hits just keep on coming I wasn't expecting so many house guests There's no way I have enough seashell soaps for all of them How are we supposed to get out of here? We need to come up with a plan We need to come up with a plan And not our usual We'll come up with a plan When we have to Oh wait now we have to Kind of plan I don't see 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 So we just keep our eyes closed Forever One constant about Endermen Is that they hate water If we can force that fountain To overflow somehow Jessie You still have the Endermen suit Put that on And you'll be able to safely reach the fountain Just when I thought I'd never have to smell this thing again Good luck, dude We'll all watch from here then Where it's safe Cara, ela não sabe agir com naturalidade Não, não fala nada Passa numa boa Age que nem eles Tente não morrer Come on What are you waiting for? The plan was break the fountain So we'll break it Come on, guys It's clear Oh, no Mais uma forte We're gonna die Ah Nobody's gonna die Because I'm going to break that other fountain Let's go Let's go Let's go Fuller Fountain number two Prepare to meet your doom Okay, everybody Let's go What's the holdup? They're everywhere How are we supposed to get through this? I mean, physically and psychologically Olha para baixo Pessoal, segura em mim E eu vou primeiro Olha agora Olha para baixo Olha para baixo Trenzinho Trenzinho Não olhe para eles Não, agora que você chegou aí Você vai ter que ir até o fim This guy's right in my face Quick, in the water Oh, when I constructed this place I worried about how flammable my building material was So I installed a fire suppression system To prevent the whole thing from going up in flames So, there's more water Much more If we activate it It could disperse all these endermen While we swim to safety Can we reach the control screen? The lever It's right up there Okay, Mela Yeesh I don't know how much water this thing is going to kick out So, everybody just It's working Well done, Jesse Now, time to swim to that trap door Quick, come on Hurry Jesse, hurry Vai, Jesse Jesse, vai, vai, Jesse Vai, rápido Entra Ai, ai, ai Ela vai morrer Vai, 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 que dá Entra Deu Ufa E a nossa aventura continua no próximo vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais Um super beijo pra vocês E até a próxima